Música Olha, eu te encontro tudo aqui, desatada Você gostou? Você gostou do presente? Música Toca aí pra mamãe ver Foi a fã de mamãe que mandou pra você Obrigada, Lari Aperta o botão É o que? Vai, vai Sente aí, sente aí Não, menina, não é do meu lado não É aqui, ó Sente aqui Que música você quer cantar? Do São João Do São João, não São João não, minha filha Que o São João já passou faz tempo, entendeu? Porque é assim, deixa eu te falar uma coisinha aqui, ó Deixa eu te falar uma coisinha aqui, ó Deixa eu te falar uma coisinha São João, meu amor Já passou faz tempo Já tá na época, sabe do que? Teu pai tocar a sábado feste Teu pai tocar carnaval Carnaval, teu pai vai tocar E aí vai ter música de carnaval São João já passou São João já é junho São João já é junho, entendeu? Entendeu? Então bora lá Agora vou cantar Vou cantar De São João, né? Bora Vai São João Vai, vai Me dá mão? Pra quê? Pra quê? Tchau 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 Tchau